Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês Acompanhamentos para churrasco Fica ligadinho até o final do vídeo porque vai valer a pena Então vamos conferir as receitas? E a primeira receita que a gente vai fazer O primeiro acompanhamento vai ser uma salada de cebola Tô utilizando aqui duas cebolas, tamanho grande Mas você pode fazer a quantidade que você quiser nessa salada Vou passá-las por um fatiador E já vou fatiar diretamente na água Tenho aqui água gelada Terminei de fatiar E agora vou deixá-las aqui nessa água por uns 15 minutos Isso vai reduzir a acidez da cebola E vai deixá-la mais suave e crocante Já retirei a água da cebola Já deixei tempo suficiente E agora é só temperar e finalizar Uma receita gostosa e bem prática Tô aqui com a cebola já sem a água E olha como rende, gente Duas cebolas Vou adicionar alguns temperos que eu gosto Se você quiser acrescentar ou substituir Por temperos da sua preferência Fique à vontade Aqui vou utilizar Uma colher de chá de pimenta calabresa Uma colher de chá de sal Uma colher de chá de lemon pepper E uma colher de chá de orégano Esses temperinhos você encontra facilmente Em supermercado ou lojas de produtos naturais Vinagre Pode utilizar o vinagre da sua preferência Aqui tô utilizando o vinagre de maçã Tô fazendo a olho aqui Mas caso você se sinta inseguro Pode utilizar o medidor 50 ml de vinagre E azeite Azeite você pode caprichar Coloque aí uns 70 ml E é só isso, gente Agora é só misturar bem E está pronta a minha primeira receita Vou reservar e vamos pra próxima A nossa próxima receita a gente vai preparar Um creme de alho Ou patê de alho Perfeito aí pro seu churrasco Ou até mesmo pra fazer o seu pão de alho caseiro Vamos adicionar no liquidificador 150 ml de leite bem gelado Copa americano pela risca Uma colher de chá de sal Uma colher de chá de orégano E tô utilizando aqui, gente, ó Três dentes de alho Se você gostar do creme mais suave Coloque dois Se gostar dele mais potente Mais picante Coloque quatro Vou adicionar um pouco de óleo Só pra começar a bater Suco de um limão espremido Umas duas colheres de sopa Vou levar pra bater E assim que ele já tiver triturado todo o alho Eu começo a adicionar o óleo Com ele ligado Vou colocando o fio de óleo Até obter o ponto de maionese Creme batido E agora é só reservar E vamos pra próxima E a nossa terceira e última receita de hoje É uma salada de repolho com manga Fica deliciosa, gente Tô utilizando aqui Um pedaço de repolho roxo Mas você pode utilizar o outro repolho Se você preferir Já enxaguei Já tá lavadinho E eu vou passar pelo fatiador Se você não tiver Corte com a faca bem fininha Repolho fatiado Vou temperar Utilizando Pimenta do reino Sal Tempere a seu gosto Vinagre Pode utilizar o vinagre que você tiver em casa Azeite Cebolinha picadinha E manga cortada em cubinhos Tô utilizando aqui a manga Palmer Pode utilizar a que você tiver disponível Vou deixar um pouquinho só pra decoração E é só misturar bem E assim eu finalizo os acompanhamentos de hoje Vou montar uma apresentação bem bonita E já trago o resultado pra vocês E se você gostou do vídeo de hoje Deixa pra mim aquele like Compartilhe com seus amigos Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Com a sua família E se ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra receber sempre que eu postar receita nova Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage Lá no Facebook E meu Instagram Espero vocês lá também E hoje Só faltou mesmo O churrasco Porque os acompanhamentos já estão feitos Tchau 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 Meus amigos Com aquela farofa de carne de sol Que eu postei aqui no canal Seu churrasco Vai atingir um outro nível Pode fazer Que é sucesso garantido Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau